O jazz sincopado caracteriza-se pela execução do som num tempo fraco ou parte fraca de tempo que se prolonga até um tempo forte. Legenda por Sônia Ruberti 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 Este termo de jazz sincopado quer dizer que durante a música há um deslocamento rítmico. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti